Os teus sinais Olá, sejam bem-vindos a nossa aula de Biologia para a terceira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Se Educa em Ação 2021. Sou a professora Núbia Pontes e o tema da aula de hoje é sobre os principais conceitos em Ecologia. Conteúdo importante para você estudante da terceira série do Ensino Médio. Então vamos lá pessoal, como sempre, lembrando que associada a este conteúdo nós temos uma habilidade que está lá no nosso documento curricular adaptado, né? Que é a habilidade de compreender os conceitos básicos de Ecologia. Então assim, bem simplesinho. Essa aula aqui está bem fácil de ser compreendida. Vamos lá, vamos começar falando então de Ecologia. O que é a Ecologia? É a área da Biologia que estuda as relações entre os seres vivos e o seu ambiente. Então nós vamos levar em consideração aqui para começar o nosso pensamento sobre os níveis de organização da vida a partir do indivíduo, do organismo. Então eu sou um indivíduo, você é um indivíduo, nós somos organismos, somos indivíduos de uma determinada espécie. Então olha aqui o desenho, por exemplo, está considerando aqui organismos. E se a gente juntar vários organismos de um mesmo tipo, nós vamos ter uma população biológica, que é justamente esse conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, vivendo em um mesmo local, ao mesmo tempo. E se nós tivermos várias populações biológicas ali juntas? Nós vamos ter uma comunidade biológica, que pode ser chamada também de biota ou biocenose, que é o conjunto de populações de diferentes espécies que vivem em uma mesma região ao mesmo tempo. E aumentando aí esse nível de complexidade, se considerarmos várias comunidades juntas, vamos ter um ecossistema, que é a interação entre os componentes bióticos e abióticos, ou não vivos do ambiente, formando um sistema estável. E por fim, ampliando aí, nós temos a biosfera, que é o conjunto dos ecossistemas existentes no planeta Terra. E eu falei sobre fator abiótico e fator biótico, o que seria isso exatamente? Então, fator abiótico são os componentes do ambiente que não são seres vivos. O que tem no ambiente e não tem vida? Por exemplo, os minerais, a água, as rochas, o solo, o ar, a luz. Então, tudo isso está presente no ambiente e interfere na vida dos organismos, que são os fatores bióticos, os seres vivos das diferentes espécies. Temos ainda dois conceitos muito importantes em ecologia e que muita gente costuma confundir, que são os conceitos de habitat ou habitat e nicho ecológico. O habitat é como se fosse o endereço de uma determinada espécie, onde ele vive. Então, o ambiente em que vive determinada espécie ou comunidade. Já o nicho ecológico engloba mais coisas, mais fatores. É o conjunto das relações e de atividades características da espécie no local. Tipos de alimento, reprodução, moradia, hábitos, inimigos naturais, estratégias de sobrevivência. Ou seja, quando a gente considera todo o modo de vida único e particular de uma determinada espécie. Olha aqui o exemplo, duas aves aquáticas. Um é o cormorão de polpa, o outro o cormorão negro. Eles vivem em um mesmo habitat, mas eles têm diferentes nichos ecológicos. Por isso, eles convivem bem. Eles não vão competir por comida, pois eles têm hábitos alimentares diferentes. Exemplo, o cormorão de polpa, como mostra a figura, se alimenta mais daquilo que ele encontra na superfície da água, como microcrustáceos. Enquanto que o cormorão negro, ele mergulha, vai mais fundo, para pegar ali peixes. Então, eles conseguem conviver sem competir muito ali por alimento. Estão no mesmo habitat, porém, apresentam nicho ecológico diferente. Trazendo uma questão do Enem, para a gente ver como que isso é aplicado na prática, nessa avaliação. Acompanha comigo aí na tela. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade, para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas. O que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Olha só aí, pessoal. Então, do que se trata esse enunciado? Ele explicou sobre uma determinada espécie, tá? E eu coloquei a imagem, a questão não traz a foto, né? Mas eu coloquei a imagem do tamanduá ciclopes didáctilos, tá? Esse tamanduá bem pequenininho. Mas você não precisaria conhecer o tamanduá para responder a essa questão. Porque ela pede o seguinte, essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao quê desse tamanduá? Letra A, o seu habitat, letra B, seu biótipo, letra C, seu nível trófico, letra D, nicho ecológico ou letra E, potencial biótico? Pois é, se você prestou atenção no que eu expliquei há alguns slides atrás, você viu que nós temos ali dois conceitos, né? Que eu disse que são confundidos, o de habitat e o de nicho ecológico. Então, você viu que lá no enunciado, houve uma descrição bem detalhada do modo de vida dessa espécie. Então, o que é isso? É o seu nicho ecológico. Então, vamos adiante aqui, pessoal. Então, estamos falando de conceitos importantes dentro da ecologia. E continuando aqui, um outro conceito muito importante é o de cadeia alimentar. Lá no ensino fundamental, você aprendeu provavelmente que cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos onde um serve de alimento para o outro. Aqui, agora, nós podemos dar um upgrade nessa definição, né? Olha só, as cadeias alimentares vão ser, então, uma série linear de organismos pela qual flui a energia originalmente captada pelos seres autotróficos, fotossintetizantes e quimiosintetizantes. Então, a base das cadeias alimentares são os organismos autotróficos. E eles podem ser fotossintetizantes, quando eles fazem fotossíntese, por exemplo, plantas, ou podem ser quimiosintetizantes, quando eles retiram a energia que eles precisam para o metabolismo de reações químicas que acontecem no meio. E esses quimiosintetizantes são organismos procariontes, como, por exemplo, arqueias, certo? E depois, nós temos os, já que eu já falei, os produtores, o primeiro componente da cadeia alimentar. E depois, nós temos os consumidores, que vão utilizar essa energia captada pelos produtores. E, por fim, nós vamos ter também, numa cadeia alimentar, os organismos que nós chamamos de decompositores, que podem ser fungos e bactérias. Olha só, aqui na imagem eu coloquei dois tipos de exemplos de cadeia alimentar, uma terrestre e outra marinha. Numa cadeia alimentar terrestre, nós temos como produtor, por exemplo, uma planta. Essa planta, ela serve de alimento para um organismo que pode ser um herbívoro, como aqui, um inseto. Esse inseto serve de alimento agora para um organismo carnívoro, por exemplo, um roedor. Esse roedor, ele vai alimentar um outro organismo carnívoro, uma serpente, por exemplo, que também serve de alimento para mais um organismo carnívoro, uma ave de rapina. Enquanto que, numa cadeia alimentar marinha, nós temos ali o fitoplâncton. O fitoplâncton são organismos que fazem fotossíntese, tá? Por isso, eles são ali a base dessa cadeia alimentar, que podem servir de alimento para o zooplâncton, que serve de alimento para peixes cada vez maiores e ali, por fim, um mamífero, como, por exemplo, a baleia, certo? Então, dentro de uma cadeia alimentar, nós vamos ter níveis, os chamados níveis tróficos, que vão ser cada um desses elos da cadeia. Lembrando que o primeiro nível trófico é ocupado sempre por quem? Quem está lá na base? Os produtores. Depois, nós temos os diversos e diferentes consumidores, a partir do segundo nível trófico. Nós temos os consumidores primários, secundários, terciários e quaternários. E, por fim, no último nível trófico, nós consideramos os decompositores, tá? Então, aqui, só para ilustrar, mostrando os níveis tróficos, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, tá? E temos aí, colocados como exemplo de decompositores, os fungos. Mas, lembrando que podem ser também as bactérias que fazem essa reciclagem da matéria orgânica, né? Isso tem a ver lá com ciclos biogeoquímicos, que foi uma aula também, que eu já passei aqui para vocês, tá? Então, lembrando, a energia, ela é captada pelos organismos produtores. De onde vem essa energia? A fonte primária de energia aqui para o nosso planeta é o Sol, tá? Então, a energia solar, ela é transformada em energia química pelos organismos fotossintetizantes, tá? Então, a fotossíntese faz esse processo. E essa energia, então, é transferida ao longo dos níveis tróficos. E é um movimento unidirecional, tá? Provavelmente, vocês já viram em uma outra aula minha, que a matéria, ela é cíclica. O fluxo de matéria é cíclico. Enquanto que a energia, o fluxo dela é unidirecional. Dos produtores até chegar lá nos decompositores. Lembrando que parte dessa energia, ela é dissipada, perdida. Por exemplo, na forma de calor, ao longo desse processo, tá? E temos os decompositores atuando em todos os níveis tróficos. O organismo, ele não precisa morrer para que ele atue sobre ele, organismos decompositores. Nos seus excrementos, por exemplo, tá? Que ele libera no ambiente, vão estar atuando esses organismos decompositores. E, por fim, nós temos as teias alimentares, quando a gente junta aí o conjunto das diversas cadeias alimentares e que vão evidenciar as relações alimentares dentro de uma comunidade, tá? Então, para finalizar, eu indico para vocês, assim, como temos muitos conceitos envolvidos, né? Em ecologia, você pode fazer um mapa mental, como esse que está aqui na tela, né? Onde você vai relacionar cada um deles, eu coloquei os principais que eu mostrei hoje para vocês, tá? Mas nós vamos ter uma outra aula no formato de videoaula, que vai complementar essa lá no nosso portal, certo? Então, finalizo aqui. Muito obrigada, galera. Fiquem ligados. Amanhã teremos aulas para vocês, estudantes da terceira série do Ensino Médio, novamente, aqui na TBC. E um forte abraço. E um forte abraço.